Esse foi o trailer que introduziu o Heavy para o Team Fortress 2 Esse personagem é super engraçado que usa uma metralhadora pesada e por isso também que ele tem esse nome E o Team Fortress 2 é um jogo muito bacana que eu joguei durante a minha infância Foi lançado em 2007 e usa a engine da Valve, a Cersei E é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje Porque eu tenho pra vocês um vídeo muito interessante aí Relacionado a Cersei 2 e que também pode nos dar aí uma certa esperança De que com certeza os gráficos do CS GO vão sim melhorar com a chegada da Cersei 2 Então eu acompanho esse vídeo até o final que eu vou falar pra vocês Por que que eu acho que os gráficos do CS simplesmente tem que melhorar E não podem ficar aí parecidos com o que tá hoje Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis, acabou E aí galera, beleza? É o seguinte, depois que eu achei na internet um vídeo aí mostrando pra vocês Como ficaria a Dust 2 na nova engine, a Cersei 2 Porém aí o mapa foi portado para o Half-Life Alyx, que é um outro jogo aí da Valve Que tem um gráfico superior ao CS E a gente já conseguiu ter uma noção bem interessante aí Ele conseguiu reproduzir muito bem realmente o CS GO É claro que muita gente acredita que como o CS é um jogo mais competitivo Várias features que possivelmente poderiam ser adicionadas ao CS Pra melhorar aí a qualidade gráfica Foram simplesmente cortadas Talvez por opiniões de pro players Ou talvez pra até mesmo rodar com FPS mais alto o jogo É claro que várias opções do CS você pode desabilitar Mas algumas opções nem mesmo existem lá Uma dessas opções que eu já fui pesquisar a respeito Que já poderia existir pro CS GO E que também poderia existir possivelmente também na Cersei 2 E com certeza vai ser cortada É aquela neblina, aquela sensação de névoa Nessa foto que vocês estão vendo lá na Mirage Esse que foi um outro vídeo que eu postei aqui no canal Mostrando pra vocês aí o mapa da Mirage portado também pra Cersei 2 A gente consegue ver nitidamente que tem uma névoa E eu acredito quase que 100% de certeza que não vai ser assim o CS GO Porque os pro players não iriam gostar Ia ficar meio estranho de enxergar É quase que uma smoke com opacidade menor E isso ia prejudicar muito a visão de quem estivesse ruxando pra dentro desse pixel Ou então também possivelmente quem estivesse saindo desse pixel Ia ter um pouco de dificuldade até mesmo de enxergar Ia ser revelado aí como se estivesse saindo de uma smoke Mas uma coisa que a gente tem que concordar É que todo mundo quer ver um CS mais bonito Assim como a gente teve a atualização no Dota 2 Que transformou o jogo e fez ele ficar mais bonito A gente também quer essa atualização pra Cersei 2 E é por isso que muitas pessoas estão ansiosas aí A respeito de um pronunciamento oficial da Valve Porque até agora o que eles fizeram foi simplesmente responder no Twitter E a resposta deles não revelou nada Foi simplesmente um comentário sarcástico Mas hoje eu encontrei algo interessante Que simplesmente foi sugerido aí pra mim Vasculhando na internet Que é a mesma cena que vocês viram no comecinho do vídeo Do Heavy, o personagem do Team Fortress 2 Porém renderizado na Cersei 2 Olha só que qualidade insana É basicamente o mesmo personagem que vocês viram Quando eu comecei o vídeo introduzindo ali pra vocês E mano, fiquem comigo Isso não é gameplay, tá? Eu não quero confundir a cabeça de vocês Fiquem tranquilos porque não é o Team Fortress 2 vazado Não é uma gameplay de Team Fortress 2 O que aconteceu aqui foi o seguinte Esse trailer feito anos atrás No lançamento lá do Team Fortress 2 Foi refeito hoje com a qualidade 10 vezes melhor Ou talvez 30 vezes melhor Usando a Cersei 2 Mas isso não é uma gameplay Não tá sendo renderizado em tempo real Calma aí lá Isso tudo foi feito aí com a renderização Cheia de efeitos e cheia aí De edição O criador escreveu aí no vídeo na descrição Que esse aí é o trailer original Criado pela Valve Que foi portado aí para o Half-Life Alyx E renderizado na Cersei 2 Com um setup preparado aí De luz, tá? Customizada Que ele realmente criou uma luz nova Então calma lá Que também não é 100% aí Sem edição Tá ligado? Vamos dizer que tem um Photoshop aí no meio Mas basicamente esse cara fez algo bem parecido com o que o Gabe Follower fez Só que em vez de portar o CSGO para o Half-Life Ele portou o Team Fortress 2 Ele também deixou disponível aí na internet Na comunidade da Steam Que basicamente são aí os personagens Esses mapas aí do Team Fortress 2 Portado da Source 1 para a Source 2 E para isso teve que ser usado o Half-Life Alyx E o que é muito interessante Que no vídeo dele também tem uma comparação E só para deixar claro Foi feito no Source Film Maker, tá? Essa render Então basicamente é o Source 2 portado aí Por meio do Half-Life Alyx Com o personagem do Team Fortress A arma do Team Fortress Porém, utilizando o Source Film Maker Para dar o render final E ficou uma qualidade insana Para esse filme Eu assistiria tranquilamente Um desenho, uma animação, uma série Com essa qualidade Tá até pior Sinceramente Bem pior Eu queria passar Então o que vocês acharam? Deixem nos comentários para mim Eu já estava curioso aí Para fazer uma comparação realmente Com jogos que não fossem o CSGO A gente estava primeiramente vendo o Half-Life Alyx Agora a gente está vendo o conteúdo Do Team Fortress 2 Que também é interessante E o Dota 2 também aí A gente consegue comparar facilmente O que mudou da Source 1 para a Source 2 Não é muito visível assim Em todas as partes do mapa Mas quando você olha para os personagens Você consegue descobrir ali Alguns efeitos novos E realmente coisas que não existiam antes Eu fiquei muito curioso realmente Para saber aí Como que pode ser Essa nova engine No CSGO Atualizada É claro que esse clipe aí De dois minutos Demorou aí mais de uma hora Para ser enderizado E lá atrás Alguns anos atrás Quando eles foram lançados Eles já tinham uma qualidade Muito boa realmente Como por exemplo Esse outro clipe aí Conhecendo o médico A qualidade realmente é muito boa Parece uma animação De cinema Realmente da Disney Mas caras Essa que a gente viu aí hoje Está de parabéns Está sensacional Eu espero que esse cara Consiga reproduzir Mais animações Possivelmente até mesmo Do CS Vamos ver o que ele não consegue Trazer aí para a gente Eu vou mantendo vocês aqui Informados Então estejam inscritos No canal Com as notificações ativadas Passa lá no meu Twitter Que está tendo muito sorteio Maneiro para vocês É arroba LuginBR E a gente se encontra No próximo vídeo Aqui no canal É só você clicar Em qualquer um desses dois Tamo junto E a gente se vê lá Falou E a gente se vê lá